A CIDADE NO BRASIL 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 Se que você me deixa de tequila no falla Me torna sincera, no toro se envera Como a solture se queja a minha mamãe Queda soltera, como o que você se te abriga de ver Se tu conto aqui, me liberou de uma manrera Eu veni desde ti porque eu te vi Me lhe pensava pensando em ti Porque é que tu vienes e te deses aqui Me pide que aqui eu me caí Pero tu me das praia e canto de ser a mi Só que eu te abrigo por aqui e quero infir Dizem que se cuida, tu aio, what do you mean? Se tem dentro assim, não te ama o seu lindo Tuvo e pompa Son dias que se perdoe a deslada Quero dizer que tuve Mas Apesar o meu amor Se tem que ver Para que já não vá fechando Tra, 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 tra Tra, tra, tra Tra, tra, tra Tra, tra, tra Tra, 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 tra Tra É Oh, 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 oh Oh, 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 oh